Pra você que se cuida e quer estar na moda ao sair, nós vamos com um quadro com o consultor, aquele que sempre participa, consultor de modas, Arlindo Grunde. Hoje ele dá dicas para os adolescentes, como se vestir e estar sempre na moda. Acompanhe aí num oferecimento de Look Modas, a sua moda, o seu estilo. O Ten Estilo de hoje é especial pra quem tá vivendo a maravilha e a tortura de ser adolescente. E se você quer provar também que é grande o suficiente pra fazer suas escolhas, então comece mostrando que de estilo você entende. Já que minha escola não precisa de uniforme, que roupa eu posso usar? Preste atenção, não precisa usar uniforme, mas também você não pode escancarar. Então nada de usar brilho, nada de usar transparência e muito menos roupa curta. Então essa aqui é uma proposta ótima, principalmente pra você ficar à vontade na escola e também se sentir super bem. A camiseta com a gola arredondada tá velada com top e é perfeita, porque não tem decote e não mostra absolutamente nada. A estampa tem tudo a ver com a escola, porque afinal de contas você não tá passando nenhuma mensagem. A calça de sarge é perfeita, porque ela tem uma durabilidade muito maior. E aí você pode variar as cores. Fica perfeito. E pra mostrar que você não tem nada com a moda, escolha uma bolsa com estampa de bandana como essa aqui que eu tô mostrando. Ah, lindo, me ajuda a escolher uma roupa bem legal pra sair à tarde com os meus amigos? Claro que eu ajudo. Minha sugestão é essa daqui. Numa simples camiseta você tem detalhes de moda e que mostram que você entende um pouco de estilo. Olha que legal, o acabamento de renda, que tá bem na moda. A camiseta de algodão soltinha e com tecido bem levinho é ótima, porque eu tô usando aqui na saia um tecido mais armado. E ela é toda preguiada aqui, então isso vai dar um volume. É perfeito porque equilibra exatamente com o volume da camiseta. E olha que legal pra arrematar esse look, um cachecol. E nesse cachecol a gente tem três tendências pro próximo inverno. O floral que tá super forte, o trabalho manual que é o crochê aqui na ponta e uma malinha de tricô. Dá uma opção pra mim também. Pra você sair com seus amigos, essa é uma opção ótima. E olha que bacana, uma camisa de malha com decote V aumenta visualmente o seu peitoral. E se você deixar a estampa aqui na altura da barriga, perfeito, porque vai chamar a atenção exatamente aqui pra cima. Qual é o jovem que não quer parecer mais forte? E um par perfeito com a camiseta de malha é uma bermuda de alfaiataria. E nada de usar a bolsa da sua namorada ou da sua amiga. Que tal você optar por uma mochila? Aí vai caber tudo que você precisa e o melhor, ainda pode colocar algum pertence dela. Qual a roupa mais bacana pra levar uma menina pra balada? Essa roupa é ótima e você que é jovem pode abusar do xadrez. E nessa camisa especificamente a gente tem duas padronagens e isso mostra que você é super antenado. E o legal é que você tem as cores vermelho, azul e branco. E quando você vira o punho tem o azul e o branco. Então essas cores conversam apesar de ser padronagens diferentes. Você fica super charmoso e mostra que tem estilo. E a sugestão é que como você é jovem coloque uma calça jeans, mas uma calça jeans mais justinha. Afinal de contas vocês jovens adoram usar uma calça skinny. Mas lembrando, essa só deve ser explorada pelos mais magros. E aí Oh, yeah